O clima no CT Rubro Anil é de incertezas e no último treino antes do confronto contra a equipe do Flamengo, que vale pela terceira rodada do campeonato estadual, ajustes, tanto no ataque quanto no meio de campo. A busca visa um encaixe perfeito para que a equipe apresente o melhor condicionamento físico. A gente tem que encontrar a melhor equipe do Piauí, nós podemos fazer várias montagens, mas a gente tem que trabalhar sempre com o objetivo lá na frente. A gente trabalha para ser campeão, talvez a gente perde um pouquinho hoje, dá um passo atrás, como se diz, para lá na frente ter um crescimento. Sem o valante Vitor Recife, o Enxuga Rato sofre também com a baixa de Marco Gasolina, expulso no último confronto contra o Caixara. Agora, na disputa pela vaga, surge Dalton, que trabalha com a possibilidade de entrar em campo. A expectativa é normal, temos sete empates, precisamos de uma vitória, e seria melhor agora dentro do Flamengo, respeitando sempre eles, mas estamos precisando de uma vitória para embalar a nossa equipe. O meia, Allan, também foi testado no último jogo e pode surgir como titular. A gente sabe da qualidade do grupo, sabemos também das nossas qualidades e trabalhar, porque quando o professor precisar, se for titular, se precisar entrar no decorrer da partida, a gente está bem.